Está em áudio e vídeo conectado aqui conosco a Josélia Pegorim, meteorologista da Climatempo. Muito boa tarde para você, Josélia. Como vai? Tudo bem por aí? Tudo bom, Danilo. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos ouvem e nos veem, né? Josélia, a impressão minha, não sei se é papo, sabe aquele bate-papo. Pessoa que não tem muito assunto, né? Eu chego lá no transporte público, no táxi, no Uber, na portaria. Eu falo, nossa, hoje está quente, hein? Hoje está muito quente, hein? Parece que cada dia está mais quente. É impressão minha, está fazendo cada vez mais calor. A gente está atravessando a terceira onda de calor, é isso mesmo? E a terceira onda de calor de 2024, né, Danilo? Sim, é só nesse ano. Então, vamos lá. Vamos voltar lá para trás um pouquinho. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Então, nós estamos na oitava onda de calor consecutiva, tá? E quando nós falamos onda de calor, nós estamos falando em um período de pelo menos cinco dias, onde uma grande área vai viver temperaturas pelo menos cinco graus acima do que seria o normal. Vamos falar um pouquinho de São Paulo, o que é normal, né? Quando o meteorologista fala normal é o seguinte, existe um cálculo que você faz, assim, considerando as temperaturas máximas que ocorreram em São Paulo no mês de março durante 30 anos. Aí você faz uma conta, faz uma média com todas essas temperaturas. E o resultado é 28 graus. Então, isso significa que a temperatura média normal para a cidade de São Paulo durante o mês de março é de 28 graus. Então, às vezes dá 27, dá 26, tudo bem, está um pouquinho abaixo da média, 29, 30. Mas quando você fala em 33, fala em 34, fala em 35, Então, nós estamos falando em temperaturas 4, 5 graus acima do normal. E aí, se você fizer essa conta aí para outros lugares do país, nós vamos ver esse acúmulo de calor que a gente está vendo desde agosto, né? Então, e é muito interessante, Danilo, assim, do ponto de vista de mídia, né? É, assim, o calor e a expressão onda de calor está muito top na mídia, né? Desde o ano passado, 2023, o ano mais quente, as ondas de calor pelo planeta, os oceanos foram as maiores temperaturas já registradas, batemos recorde em janeiro e fevereiro também de oceanos quentes. Então, nós estamos falando de calor e sentindo calor há muitos meses. E, assim, isso tudo tem uma explicação, né? Os próprios oceanos que estão tendo, assim, temperaturas estão num momento muito mais quente do que o normal. Esse calor que é armazenado no oceano passa para a atmosfera, né? Aí você junta, é verão, né? Então, você junta o calor dos oceanos com o calor do verão, que já é uma época normal de a gente sentir calor, né? Aí você junta com o tal do El Ninho, né? O El Ninho é lá um aquecimento especial lá na costa do Peru. E quando o El Ninho acontece, você mexe com a circulação de ventos em cima do Brasil. E aí uma das coisas que o El Ninho faz é dificultar, é afastar as ondas frias que vêm lá da Antártida. Então, fica mais difícil entrar um ventinho fresco, um arzinho frio em cima do Brasil para misturar com esse ar quente e baixar a temperatura. E o resultado, então, Danilo, é um somatório de calores, né? E a gente agora tem essa terceira onda de calor. Eu não sei mais o que é frio, viu, Josélia? Oi? Eu não sei mais o que é sentir frio. Não me lembro mais. Olha, a última vez que a cidade de São Paulo teve uma tarde fresquinha, e fresquinha que eu digo o seguinte, temperatura máxima de 23 graus, foi no dia 15 de fevereiro. Vai fazer um mês, Danilo, um mês que a temperatura na cidade de São Paulo não baixa de 25 graus. A temperatura máxima não baixa de 25 graus. Aliás, de 26. Então, assim, e é bem interessante a gente notar o seguinte, que até a semana passada, além do calor, você tinha umidade no ar. Então, assim, o excesso de umidade, a gente está tendo pancadão de chuva todo dia, né? Agora o ar está mais seco essa semana, já está começando a secar. Mas na semana passada estava tudo muito úmido. E o calor úmido te faz suar mais. Então, é mais desconfortável. Calor seco é mais suportável, tá? Agora, o calor úmido, que é o que a gente veio sentindo em janeiro, em fevereiro e até agora em março, então ele deixa tudo mais desconfortável. Essa sensação que você tem, assim, nossa, mas eu estou melado, né? Está tudo grudando. É umidade. É excesso de umidade no ar. Ô, Josélia, mas pelo que eu andei vendo, né? Inclusive aí com vocês, da Climatempo, é que essa onda de calor, ela iria durar até essa semana, ali por volta de sexta-feira, dia 15. Mas que esse fenômeno acabou se estendendo, então vai continuar para outra semana, então é isso? Exatamente, exatamente, Danilo. O que a gente acabou percebendo é que é o seguinte, o que é essa onda de calor? Na verdade, assim, toda onda de calor, ela é gerada, tá? Por um sistema de alta pressão atmosférica que fica parado, tá? Sistema de alta pressão e baixa pressão, eles se movimentam o tempo todo, para lá e para cá. E são eles que dão, por exemplo, as mudanças no tempo. Uma frente fria é um sistema de baixa pressão, tá? Aí essa massa de ar seca é um sistema de alta pressão. Só que quando ela fica parada, né? No mesmo lugar, então, assim, ela causa bloqueios, né? Bloqueios, por exemplo, de entrada de frente fria. E o que a gente percebeu é que esse sistema de alta pressão, além de forte, ele começou a se expandir, né? Em direção ao sudeste, em direção ao centro-oeste. Então, a gente realmente estendeu esses dias, esse período muito quente. E aí, assim, a tendência é de que no fim de semana o calor comece a aumentar ainda mais em áreas no estado de São Paulo inteiro, no Rio de Janeiro, no centro-sul de Minas, região do Triângulo Mineiro, estado de Mato Grosso do Sul, que já está muito quente. Para você ter uma ideia, Danilo, agora, nós estamos observando, se não me engano, era quase 39 graus. Deixa eu ver aqui. Olha, quase 39 graus, quase 40 graus nesse momento, na região de Três Lagoas. Três Lagoas é uma cidade de Mato Grosso do Sul que fica bem pertinho da divisa com São Paulo. Então, a coisa assim, 40 graus, onde é que vai dar? Mato Grosso do Sul pode dar, algumas áreas aí, Paraná, Pandem, pode chegar perto desses 40 graus. Mas aqui em São Paulo, na cidade não, mas veja, 34, 35 graus, a nossa previsão é de 35 graus para São Paulo aí nesses próximos dias. E se bater os 35, nós vamos bater um recorde, assim, de histórico. 35 graus não é uma temperatura comum em São Paulo em março, então pode ser até um recorde histórico. O Rio de Janeiro pode chegar aí a quase 40 graus no fim de semana. Você aposta também em bater todos esses números do ano passado, que foi o ano mais quente? Não, 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 aí não, aí não. Não, 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 porque veja, o ano passado, veja só, Danilo, olha só que coisa interessante. A primavera, ela é normalmente uma época mais quente no Brasil do que o verão. Ué, como assim? O verão não é o mais quente? Pois é, acontece que durante o verão você tem nuvens e chuva acontecendo com frequência. Então, isso, de alguma forma, dá uma equilibrada. Tem massas quentes, você tem ondas de calor no verão também, tá? Mas as pancadas de chuva dão amenizada, tá? Tanto que a gente não está tendo tanta onda de calor como a gente teve na primavera. Só que na primavera você ainda tem, assim, longos períodos de pouquíssima nebulosidade. Então, assim, as horas de sol vão aumentando, porque você vai avançando no tempo, né? E essas ondas, esses bloqueios atmosféricos vão deixando o ar cada vez mais quente. Então, na primavera, o ano passado, por exemplo, nós chegamos aí a temperaturas de, se não me engano, foram 44, alguma coisa, 44,7 ou 8, que a gente chegou ao recorde histórico no Brasil, em mais de 100 anos de medição do Instituto Nacional de Meteorologia. Nós vamos chegar a isso? Não, tá? Assim, 40 graus, a gente já está quase chegando em Mato Grosso do Sul, 40. Então, em torno de 40, tudo bem. Mas a gente não vai bater nem em outros lugares, porque, por exemplo, ah, o Nordeste e o Norte, não. Está chovendo um montão no Nordeste, né? Tem muita chuva na região Norte também. Então, a chuva segura esse aquecimento. Agora, por exemplo, se você olhar ali para a região, por exemplo, no Norte do Paraguai, na parte norte da Argentina, ali foi o centro gerador dessa onda de calor. Então, lá é possível, sim, que a gente tenha até temperaturas de 44, 45 graus, lá no Norte da Argentina, no Norte do Paraguai. Mas isso não vai acontecer no Brasil. E nem vamos chegar a ter 37 graus em São Paulo, nada disso, tá? E mais ainda, a sensação térmica, como o ar está muito seco, então a sensação térmica não é tão alta assim, né? Como seria com o ar úmido, tá? Mas, de qualquer forma, assim, é calor. E são muitos meses de calor, né? E, Danilo, é engraçado, assim, porque atualmente a pergunta que as pessoas mais fazem para a gente, escuta, quando é que vai esfriar? Quando é que vai refrescar? Quando é que vai parar de fazer calor? Quando é que o calor vai embora? Até as pessoas que gostam de calor falam assim, eu não aguento mais sentir calor. Quando é que vai parar de fazer calor? Essa é a única pergunta que sabem fazer. E antes era o contrário, né, Josélia? Porque antes as pessoas queriam aproveitar o feriado, os finais de semana, curtir uma praia, uma piscina. Mas os extremos, eles incomodam, né? Muito frio também. Claro, claro. Tem as campanhas, as ações da prefeitura, né? De baixas temperaturas, mas no verão também, ou não só no verão, mas com as altas temperaturas, também tem campanhas, né? Com água para as pessoas se hidratarem, não é? E os extremos, eles são complicados. Eu já falei isso aqui várias vezes. Eu sou intolerante, intolerante ao calor, a sol. Eu fico todo empipocado, assim. Deu que tomar antialérgico mesmo, porque fico com a pele toda vermelha, empipocada. Então, estou precisando de um refresco mesmo. Estou precisando ali de uma onda fria aí, viu, Josélia? Então, olha, Danilo, assim, para o seu caso, eu recomendo que você se mantenha no ventilador e no ar-condicionado. Porque não vai rolar, entendeu? Um arzinho frio agora. Eu sou uma pessoa que costumo dizer o seguinte, olha, a única coisa, assim, das condições do tempo que me tira do prumo, tá? É calor. Eu, assim, o calor não combina com a minha alma, sabe? Então, eu não me dou bem no calor também, não, né? Agora, o que que acontece? Quando é que o calor vai embora, tá? Bom, então vamos lá. Primeiro, né? À medida que a gente vai avançando no outono, naturalmente, você já vai ter, assim, menos horas de sol para esquentar o ar. Então, assim, começa a ficar menos quente, sim. O El Ninho acabou? Não. O El Ninho está enfraquecendo, mas ele ainda vai manter esse cenário, ajudar a manter a temperatura alta, pelo menos aí nesse primeiro mês de outono. O abril ainda vai ser um mês quente. Vamos dizer o seguinte, que as primeiras, o primeiro frescor, as primeiras ondas de frio, assim, que provavelmente vão conseguir fazer efeito no interior do Brasil, elas devem chegar por aqui em maio. Final de abril, maio, tá? Então, assim, nós ainda temos muitas semanas, Danilo, né? Com, assim, com esse calor e o calor doeu no bolso, tá? Não porque faltou água nos reservatórios, nada disso, por causa da quantidade de horas que você teve que deixar o ar-condicionado ligado, o ventilador ligado, porque você teve que comprar o ar-condicionado, a indústria está achando ótimo, tá, claro que está, né? Os ventiladores que sumiram do mercado, porque todo mundo comprou, eu também comprei, entendeu? Né? Assim, então, Danilo, é uma coisa, assim, que acho que pela primeira vez, é muito interessante isso, assim, que acho que é a primeira vez que o brasileiro se viu dentro dessa problemática climática, onda de calor, mas assim, entendeu? Porque fica ouvindo falar, ah, deu lá nos Estados Unidos, deu lá na Europa, e aí o bicho pegou aqui no quintal, entendeu? E aí começou lá em agosto, e foi, e foi calor, 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 né? Quer dizer, nós tivemos também o ano mais quente no Brasil, o ano mais quente no planeta, e agora tem uma grande discussão, não só, é uma discussão, assim, muito complicada, né? que envolve governos e ciência, né? Envolve planejamento dos países, das cidades, de todo mundo. Nós estamos preparados para essas ondas de calor? Porque, não pensem em vocês que acabou, né? Uma das maiores preocupações e dos alertas mais recorrentes da Organização Meteorológica Mundial, desde que nós começamos realmente acompanhar a fundo, né? Essas mudanças climáticas são ondas de calor. Ondas de calor cada vez mais frequentes e fortes. E a gente está observando isso, Danilo. Então, assim, não é que é uma previsão, não. Nós estamos observando isso, e é a primeira vez que o Brasil entrou, de fato, na roda, né? Então, assim, eu posso ter onda de calor no inverno? Posso. Não vai ser uma coisa tão absurda quanto primavera, quanto verão, mas, assim, sabe? Outras ondas de calor podem acontecer em outros anos? Sim, a gente não está livre disso. Para o próximo semestre, por exemplo, há uma expectativa de que nós tenhamos o desenvolvimento do fenômeno Laninha. O Laninha, ele é o resfriamento da água do Oceano Pacífico lá na costa do Peru. E aí, isso vai, assim, dificultar a gente ter onda de calor, sabe? Pelo menos no inverno e no começo da primavera. Vai dificultar, tá? Vai dar uma refrescada. O Laninha ajuda a ter entrada de ar frio em cima do Brasil. Então, por exemplo, ano passado a gente não teve inverno. Então, muito provavelmente, esse ano a gente vai ter eventos mais frios do que ano passado, né? Assim, mais frios não só em São Paulo, mas todo o centro-sul do Brasil. Nós vamos sentir mais dias com temperatura baixa por causa desse Laninha. Mas, assim, essa coisa dos oceanos muito quentes, isso não tem um fim tão rápido, né? Essa é uma grande preocupação, gente. É uma grande preocupação e, assim, isso vai exigir mudanças no nosso comportamento, porque nós vamos ter que enfrentar situações como essa outras vezes. E, olha, calor mata mais do que frio. A ciência também já mostrou isso. os ouvintes estão participando aqui conosco, Josélia. Você sabe aqui o que o Márcio Luquezzi de São Paulo. Eu trouxe uma blusa fina em meados do ano passado e não me lembrei de levá-la embora desde então. Realmente não fez frio de lá pra cá. Teve um outro ouvinte que falou, o Marques de Osasco, que a Josélia é referência e competência na meteorologia. Ele diz aqui que estamos vivendo tempos estranhos, né? Mas é isso que você está falando, né, Josélia? Porque, na verdade, é uma ação conjunta, né, de todos nós, dos governos todos, né, de todos os países, mas também da população também. Exatamente, da população. É aí que acho que a gente tem que, assim, e a gente que mexe com imprensa, Danilo, com um grande público, né, é nesse ponto que a gente tem que começar realmente a disseminar essa cultura, assim, depende da nossa mudança. A gente precisa mudar alguns hábitos, né? Então, por exemplo, a gente está agora aí com uma epidemia de dengue, né? Quer dizer, lá no começo do ano passado, Danilo, quando os cientistas, os climatologistas apontaram a ideia de que um elninho vem aí, tá? a Organização Mundial da Saúde já tinha, já começou a alertar a dengue e vai explodir. E a gente está vendo isso acontecer agora, tá? E mais, qual é a grande preocupação? Você está começando a ter mosquitos de característica tropical por causa de aquecimento global, né? Porque você está tendo, você está aquecendo lugares que eram só frios. Então, você está começando a ter mosquitos de dengue que está gostando de morar na Europa. E aí, ele monta a família lá e assim vai crescendo. Que não tinha, né? E aí, nós aqui, no verãozão, pancadão de chuva, calor, pancadão de chuva, calor. E o mosquito, assim, a mil, estou adorando. Então, assim, realmente depende da gente. Deu a pancada de chuva, choveu, né? Vai lá, vê se não tem nada de acúmulo de água no seu quintal, na sua plantinha, sabe? Vai sair de casa no fim de semana, tem pancada de chuva para acontecer, guarda os vasos, tira os potinhos e, assim, é uma chatice, é uma chatice, mas depende de nós. São atitudes simples que a gente pode fazer, porque esse raio de mosquito, ele vive na nossa casa, no nosso jardim, né? Então, a gente realmente precisa, assim, somos nós que precisamos tomar essa atitude e ter esses cuidados, porque o calor não vai embora agora. Essas pancadas de chuva não vão terminar agora, né? E essa é uma situação ideal para a proliferação dos mosquitos, da dengue. Então, assim, a gente precisa fazer a nossa parte, galerinha. E olha, e vamos lá, vai, o calor vai diminuir, vai, mas não é agora, tá? A gente vai ter que esperar a final de abril para começar a sentir, opa, está começando a pintar um ventinho fresco, agora estou começando a sentir que vem um outono aí. Antes disso, a gente vai continuar reclamando de calor. Josélia Pegorim, meteorologista da Climatempo, atualizando para a gente, não só a previsão, mas quando vai passar essa onda de calor, quando que vai refrescar um pouquinho, e falando também, o que é super importante, que acho que é o fundamental mesmo, é a conscientização de cada um, porque senão a gente vai continuar acompanhando, a gente vai continuar falando sobre isso nos próximos anos, sobre as ondas de calor e só o aumento também da temperatura, né? Josélia, obrigado aqui pela atenção, viu, com os ouvintes, com a Rádio Bandeirantes. Olha, adorei, obrigada, viu, Danilo? Bom, cuidem-se todos, viu? O negócio é beber água, um leque, né? Abanado de alguma forma, né? E cuidem-se nesse calor e bastante água, tá bom? A gente se vê numa próxima. Conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com a Josélia Pegorim, meteorologista da Climatempo. Obrigado aí, Josélia.